Olá, meus queridos internetos e internetas. Hoje nós tivemos aqui nos estúdios TubeKid uma visita super importante. Doutor Hortaliço Horta, sabe o que ele veio fazer? Vem para ensinar a gente a comer melhor. Legumes e verduras. Olha, vocês vão gostar do vídeo. É importante para a nossa saúde. Vá comer verdura e legumes assim lá no TubeKid. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, tá bom? Um grande beijo para vocês, queridos. Oi, criançada. Quero ver todo mundo comendo salada. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Alface, cenoura, abobrinha, couve-flor. Alface, cenoura, abobrinha, couve-flor. Agrião, beterraba, vagem, chicória. Brócolis, brúcula, nabo, espinafre. Giló, acelga, pepino, alipora. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Pimentão, batata, chuchu, tomate, ervilha, inhame, mandioca. Fica forte, inteligente, é o que importa. Essa é a dica do hortaliço, horta. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Eu adoro comer verdura e legumes todo dia. Me dá mais um pedacinho. O nosso prato fica todo colorido, de saúde e alegria. Me passa o rabanete, o sal, a maionese e o ketchup, por favor.